O meu piado, o meu brilho, tá estourando? Sou simples, mas eu te garantei, sei fazer um Lelele, 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 se eu te pegar, você vai ter Lelele, 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 você jamais vai me esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ter Lelele, 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 você jamais vai me esquecer Emprego a sexta-feira, vou tentar me distrair Chegando na barrada, toda linda eu me vi Você no camarote, eu vou dar todo um pedaço Caçando um gentil que vale no céu e espaço Não tenho grana, não tenho mala, não tenho cabo, não tenho varanda O meu cantão, o meu piado, o meu bebido, tá estourando? Sou simples, mas eu te garantei, sei fazer um Lelele, 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 se eu te pegar, você vai ter Lelele, 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 você jamais vai me esquecer Lelele, 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 se eu te pegar, você vai ter Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Lelele, 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 se eu te pegar, eu quero já Eu quero já, 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 já Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no filme, a todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, diz que pode eu te cantar É porque eu, que é isso, ele disse, eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Meninas, explodiu, sentando com a bambu Lutou até camina, faz, no verão vai pegar Então faz o tchucatão, o Brasil inteiro vai cantar Cochete, me derregar, eu quero tchucatão Eu quero já, eu quero tchucatão Eu quero tchucatão Eu quero já, eu quero tchucatão Cheguei na balada, tô de rio pra te lidar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O limano chamou, o que faz muito pra cá Perguntei o que é isso, ele disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas e Prodil, sei tanto já bombou O mundo até camina, pai, no verão, vem, vem, vem Então faz o tudo que até o Brasil inteiro vai caminhar Com o xerife de bebê, eu quero tu, eu quero já Eu quero tu, já, tu, já, tu, já, tu, já, tu, já, tu Eu quero tu, já, tu, já, tu, já, tu, já, tu Amém. 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 D关ando em solitar, Mergulhando na tristeza, numa curva da estrada, Eu tive uma surpresa, uma loira encantador Com vida por natureza, me pedi uma carona Eu atendi com destreza, sentou-me pertinho de mim Com muita delicadeza, o meu carro foi o troco Eu passei a ser dono da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração senti Mas meu mundo encantado, de repente destruí Ao ver a hora tremer, gemendo e suando frio Parei um carro depressa, na travessia correr Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pedi Ouvi cantar os primeiros, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Ele acabou de gravar um CD há pouco tempo atrás Lá no estúdio onde eu trabalho E o Jean é um dos grandes acordeonistas que hoje nós temos aqui nas Minas Gerais E o CD já está à venda, viu, maçada? Quem quiser comprar o CD do Jean Já está à venda com a participação dos maiores sanfoneiros Que é o maior sanfoneiro de forró do país Chama Mangabinha, viu? O Mangabinha participou junto com o meu amigo Jean Fazendo três músicas no CD do Jean A participação especial do Mangabinha É um dos acordeonistas que mais vendeu disco solo no país Mangabinha Faz aí Jean Mangabinha Manda o seu CD Fazer um bugio do nosso amigo Albino Manique Lá do Rio Grande do Sul Puxa aí Lá do Rio Grande do Sul 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 Puxa aí Ál outou Monéger Lá do Rio Grande do Sul Puxa aí Lovo Livendo Já Lá do Rio Grande do Sul Puxa aí Mániques Mániques in Bras Amém. 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 Viu? Obrigado. Legal, hein, Gê? Parabéns. Canta mais um aqui, né, Gê? Canta mais um aí. Acompanha aí. Vai lá, Gê. Vai lá. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer meu margem a tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta sentindo um perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio e te busco e te caço Mas no meu sonho de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus ninguém rouba em mentira Nem meu sonho de verdade que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade Rindo a cara, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato este amor ou me mata o ciúme Passada daqui a pouquinho a turma da alegria já tá chegando aí Rindo a cara, sentindo perfume 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 Rapaz, esse aqui merece Toca demais Grande música que a gente encontra na noite Esse é bacana Muito foda, tá tocando legal, tá tocando bonito Vamos lá, Jean, fazer bem tranquilo Querida, nossa sencadeza, o nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir os juramentos Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento E agora o amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber a nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge aqui estar feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o meu caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Escoa no quarto e chore seu pelo sentindo E tô disfarcendo a nossa e seu marido Não deixe seus olhos com seu segredo Amor à vida desse jeito Queremos que eu vou dar no peito A nossa paixão proibida Amor estamos condenados Amor e separados pro resto da vida Meu bem, eu queria que você voltasse ao mesmo Amor e separados pra buscar Alguns são pinxetos que na despedida você não é bom Um batom usado caído no campo da peiteadeira Um vestido dele cheio de escureira Jogado no bar com marcas de amor Vestido de escureira O seu maniquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem mais guerra que o santo te usou Deus amém é o passo de um campo humano Sem minha querida O santo jogado em um canto da vida Não sei o que faz sem meu querido Não sei o que faz sem meu querido A cozinha pra não perder dois corpos vazios da mesa Mas sinto lembrar e com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de ser pra você O seu maniquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem mais guerra que o santo te usou Eu gravei ao passo de um campo humano Sem minha querida O santo jogado no canto da vida Não sei o que faz sem meu querido amor Valeu, meu Deus! Demais! Parabéns, gente! Parabéns! Já chegou aí pra cantar, né? Em seguida é... Hoje estamos diretamente aqui Do restaurante Tradição do Churrasco Que fica aqui na rua Padre Eustáquio 2205 no bairro Padre Eustáquio Você de casa aí é o nosso convidado Estaremos aqui dia 14 de agosto E 23 de agosto Com a gravação do programa New Space Show E a festa do dia 6 de setembro A festa dos empresários Os destaques de 2011 e 2012 E os nossos convidados aqui Jean e a Luciana É isso aí Convido a todos aqui presentes também Conto com vocês aqui no dia 14 de agosto E 23 de agosto Gravação do programa New Space Show Canal 6 da NET Canal 13 da OITV E com vocês Luciana Oliveira Eita Boa noite, gente Bom também E Jean, bom demais, hein? O menino é bom demais, né, gente? Que leve Bom de música, né? O menino é bom demais, né? Hoje eu vou com a sua casa E espere no portão Coração desarrumado Como um mundão de solidão Juro que me arrependi Faltam você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Solta-se aí o que for o ar Querendo voltar pro caminho A escuridão da noite Bem longe dos meus carinhos Eu já procurei a brinco Nos braços de outra pessoa E se não brinca comigo Se você é uma perdoa Juro que me arrependi Faltam você perdoar Faltam você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Solta-se aí o que for o ar Querendo voltar pro caminho A escuridão da noite Bem longe dos meus carinhos Eu já procurei a brinco Nos braços de outra pessoa E se não brinca comigo Se você é uma perdoa Se você é uma perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Traz a como Ação Em toda noite A salvação E o bar nämlich O barulho A nos integrantes Da culpura Se são a campanha Seria o que? Estava como Também foi Morar Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Silêncio em rumo Para onde vou E duradamente me lembro que estou Em uma bolacha De uma sombra azul Eu pergunto demais E não consigo me lembrar Se quer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da rua de Jesus E quando a noite O farão A flor da aurora Os integrantes da vida Se corrompou E a flor da aurora de Jesus Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Silêncio em rumo Para onde vou E duradamente me lembro que estou E uma bolacha E uma bolacha de mim Eu pergunto demais E não consigo me lembrar Se quer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite E não consigo me lembro que estou E não consigo me lembro que estou Para se entregar para mim Para se entregar para mim Como a primeira vez E não consigo me lembrar E não consigo me lembrar Se passa aonde for E cantar o teu ouvido Como é esse jogo Te amando Te amando Te amando E feito um ouro Te amando O bandido Minha amor viajante Coração independente Por você Pobre e perigo Não confie os teus segredos Se tirar o teu sossego Serve mais Que um nome Pobre e perigo Não diga que não Não nega a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim É longe do chão Acerei os teus pés Nas asas do sonho No teu coração Querida, sente-me Se entregar para mim A palma em meu corpo Com a minha tela Paixão Quero se entregar para mim Como a primeira vez Se ele não te amou Sentir-me É o calor Se vai enriquecer Se um basão Te for E cantar o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito longo Meu irmão é um bandido Minha alma é viajante Coração independente Por você Corre em perigo Sou afim dos seus segredos Te tirar o preço seu Ser bem mais E o nome do mundo Não te quer ir lá Não negue a você Uma nova fachada Isso é mim No monte do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho O mundo é o coração Permita-se em ti Se entrega pra mim Dava alguém meu corpo Com a minha eterna paixão É se entrega pra mim As reais Meu caminho primeiro Tá nessa ponte Sou do sangue de mim Nesse estado de amante Eu nasci no seu leão, na arte, no terço, no meu Sol da cama, na serra, de ferro, no meio de ferro Rezo no meu sangue, um dom verdadeiro De cantar melodias, de minas, de rosa, de rosa Sou das minas de ouro, das barreiras gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, me juntar nessa fonte Sou do seio de minas, sou de Belo Horizonte Meldem! Meldem! O que é o cara que está surgindo pareceu fera Voando mais joelhos a fim dessa meia anguera Já em sol e não longe a limpa doce em Ribeirão Toda iluminada vem de sete e chão A noite azulada de uma fria beira A saudade já não cabe no meu coração O dano não faz a estrada que vem o chão Eu pegarei o vento e já deixei atrás Quem devia entrar em Goiás Faz o que eu decolo de um avião Ei, Goiás Não quero segurar o avião do meu bem Ei, Goiás Avisa que é um sonho escrito se eu já achei Esses olhos redescentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu amo e agarrou o sol E com os cérebros na escuridão O motor do diabo parece que deixa o olhar O sol agora está no acento e está chegando o dia Mas sempre não deu a pena pra dar correria Eu quero estar nos braços devido aqui a pouquinho Pois passei a noite do mundo sozinho E com esse carro, o amor do filho Ei, Goiás Ei, Goiás Goiás Não quero segurar o avião do meu bem Não quero segurar o avião do meu bem Ei, Goiás Goiás Avisa pelos olhos lindos que eu já achei Avisa pelos olhos lindos que eu já achei Avisa pelos olhos lindos que eu já cheguei Viva em Foraj Viva em Foraj Mas você não quer No meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de me esquecer Eu sou infeliz A ser feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Eu quero ainda Que você chorar E que voce E que voce E que voce Obrigado Meu Deus do céu Vá bacana e gente Sejam bem-vindos Fica vontade Muita coisa Vá bacana Já vai acontecer Vamos lá Hoje eu vou à sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro rio Na escuridão da noite Bem longe dos meus carins Oh, Zé Marinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa É se não venha comigo Se você não me perguntar Juro que me arrependi Causa você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro rio Querendo voltar pro rio Na escuridão da noite Bem longe dos meus carinhos Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo E o seu marco E o seu marco E o seu marco Chegou aí Marcelo Chegou aí Marcelo Druz Marcela 10, 15, 15 andy Chegou,��z Marcela Xerras,serza Mossa amor Chegou mais Chegou mais Chegou em Santiago O meu guys chô O seu dinheiro P essa gel images Sobrava o share Agora tão mudado O meu bruxo tá cheio A charada atrás Eu quero ouvir cada vez mais Bem-vindo a de rama Por que duzentos e oitenta A charada oi Com o Oliveira que arrebenta Bem-vindo a de rama Por que duzentos e oitenta Mulherada oi Com o Oliveira que arrebenta É louco? Sim, é louco Sim, sim Já não fez muito tempo E eu andava a pé Não pegava nem Muito menos na mer Só pegava a mulher Não olhava o Brasil Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Eu tenho dinheiro É o primeiro de um cachorro O banheiro é tão feio E nem só me dá o Oscar Agora eu tô rodando Meu bolso tá cheio A charada atrás Eu quero ouvir cada vez mais Bem-vindo a de rama Por que duzentos e oitenta Mulherada oi Com o Oliveira que arrebenta Bem-vindo a de rama Por que duzentos e oitenta A charada noia Com o Oliveira que arrebenta Bem-vindo a de rama Por que duzentos e oitenta A charada noia Com o Jeanzinho que arrebenta Bem-vindo a de rama Apenas sendo o senhor Que é a mulherada louca Que o Gilberto arrebenta Bruno, Oliveira, arrebenta Valeu, Luciana Valeu, Jean Obrigado O Jeanzinho que arrebenta Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. Pode mesmo ser-te-se, quer libertades, quer saber pra nunca mais. Pra que o telefone, pra que o meu nome, é a sigla que me faz. Cada dia que esquece, aqui que não vá, eu tenho tua letra no sol. Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. Eu vou saltar da mulher que amo o mundo aqui. Peço mais um pouquinho. Se quiser fazer barulho, pode fazer. Vamos falar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pela festa, que já toda em festa, ela saiu a dançar. Essa lama já me detenceu, e o culpado fui eu, na separação. Foi um chão de ciúme, ciúme é feito o refuso, e ela deixa no salão. Passou a mim, foi, apagou a luz da minha mesa. Eu não quero aquela noite, em mim tanta tristeza. Nada mais uma garrafa, que hoje eu vou enfrentar. Nada mais uma garrafa, que hoje eu vou enfrentar. Eu não quero ver, como um homem já abraçado. Eu não quero ver, como um homem já abraçado. Eu não quero ver, como um homem já abraçado. Eu não quero ver, como um homem já abraçado. Eu não quero ver, como um homem já abraçado. Eu não quero ver, como um homem já abraçado. Eu não quero ver, como um homem já abraçado. O que um homem já abraçado? Se eu morrer, com um homem já abraçado. Morra um pouquinho mais E ao morrer É isso também que tem fé E tem poder E eu vou ser Pois tem amor Estou no sol Morre no sol Deixando pra Mato Grosso Aparecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a unida, pequena por Deus Confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo prato 60 dias Pra cantar sem vergonha Com as coisas juntinhas Dela eternamente Serão lembrados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem Bela de um grande amado Dois meses passaram ao lado É no quadro que eu afloco 60 dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa Em meu rosto já cansado Jamais será esquecida Aparecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida Deixei a minha própria vida E a minha querida Estrela Deixei a minha própria vida E a minha própria vida